... responsável pela polícia de estudo e preservação da abertura de 38 cidades da região. O equipamento motorizado é comandado pelo Capitão PM Júlio Saga Rosa, do CP2. O dispositivo é formado por viaturas que representam os programas de policiamento de... Rádio Patrulha! ... viaturas da Ronda Escolar. ... 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